Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa. Então, foi reaberto o processo listatório para as obras dos caminhos da Pradozim, para que fique mais fácil do telespectador e a comunidade cachoeirense entender aqueles que nos acompanham em casa agora pelo NTSUL. Do meu lado está a titular do planejamento, Vanessa Chazer, que traz os detalhes sobre essa abertura do processo. Secretária, é importante a gente destacar aqui um pouquinho do retrospecto dessas obras. A gente vem acompanhando já o trabalho da Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Sul no sentido de trazer, tirar do papel, essas obras que são uma estratégia principalmente para as empresas que operam aqui no município, justamente naquela área. Adequações nesse projeto, depois de uma primeira etapa em que o processo listatório, essa licitação já tinha avançado e a empresa vencedora abandonou, agora uma nova tentativa. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde aos teus telespectadores. E, sim, felizmente conseguimos botar aí na rua a licitação tão esperada, os caminhos da Pradozim. Uma exigência, vamos dizer assim, da nossa prefeita Angela Chu, assim que assumiu, assim que me nomeou como secretária interina de planejamento, é que as obras todas que tivessem andamento, que tivessem por acontecer, que fossem colocadas na rua. Então, desde outubro do ano passado, a gente vem trabalhando nisso para dar celeridade a esses processos. E aí, essa é a primeira, então, de muitas ainda que vamos colocar na rua, no governo Angela Chu. Secretária, uma adequação retirando algumas dessas vias para poder adequar o orçamento, né? A previsão era de que outras, pelo menos cinco ruas, estivessem dentro desse planejamento, mas se reduziu aí quantas ruas, então, estão incluídas para permitir que fosse adequado até os três milhões previstos, então. Isso aí. Inicialmente, nós temos um financiamento de cinco milhões, né? Esse financiamento, ele foi, então, dividido em duas partes, que são os blocos de PAVS e a parte de asfaltamento. Realmente, houve uma redução de algumas ruas para, como tu falaste, adequar ao orçamento que a gente tem de três milhões e duzentos e setenta e nove mil destinados ao asfaltamento. Então, assim, infelizmente, tiveram que ser excluídas as ruas Tiradentes, José Marcelino de Carvalho e Ferminiano Pereira Soares, ficando, então, Moron e Conde de Porto Alegre. Essas são as vias que serão privilegiadas, então, onde o acesso de caminhões de maior carga farão o trânsito com os materiais utilizados pelas empresas. Isso. Neste momento, importante dizer, neste primeiro momento, justamente por ter um fluxo bem grande, de ser uma necessidade com onde Moron vão ser as primeiras contempladas. Mas o governo já estuda de que maneira vai fazer para contemplar as outras ruas que estavam incluídas num primeiro momento e que tiveram que ser suprimidas. Secretária, o privilégio a essas vias foi uma medida estratégica por questões financeiras, mas também se entende aí que o asfalto tende a ser uma estratégia também para privilegiar a segurança desses veículos de maior carga, é isso? Exatamente. Até pela questão de barulho, de trepidação, né? A gente sabe que o asfalto dá uma amenizada em tudo isso. E realmente fica mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Para essas empresas que têm grandes caminhões, que fazem escoamento de safra, enfim, que precisam de um asfalto, né? Então, justamente por isso, como tu disseste, a gente está priorizando inicialmente esse caminho da Pradozen. Falávamos antes de iniciar essa gravação sobre os prós e contras do asfalto, principalmente depois da gente ter vivenciado essa questão do alagamento aqui em Cachoeira do Sul, né, das enxurradas. Existe uma preocupação aí nos estudos com relação à drenagem, né? Sabe-se que o asfalto é mais conveniente sob um aspecto, mas que o paralepípedo, o paviesse, tem uma capacidade de drenar melhor quando há alto volume de chuva, de água, enfim. Tem-se observado isso com mais cuidado, depois dessa experiência traumática que Cachoeira vivenciou ultimamente? Porque se sabe que o asfalto é mais... Traz um aspecto mais positivo de desenvolvimento, enfim. Mas, para aspectos de drenagem, sob esse olhar, ele é mais complicado, né, secretária? As equipes estão atentas a isso? A Prefeitura Municipal está com uma lupa sobre esse aspecto, avaliando melhor as obras? Sim, posso dizer que seguramente que sim, né? Existe todo um departamento técnico da Prefeitura que envolve não só a Secretaria de Planejamento, mas a Secretaria de Obras, até mesmo a Defesa Civil. Tecnicamente, eu não posso te falar porque eu não tenho competência para isso, né? Mas existe sim, é o alvo das nossas discussões, justamente quando fala dessa questão de calçamentos, né, de asfaltamento. Claro, a gente sabe que existe isso, a gente vivenciou, agora no dia 22 de dezembro último, o que essa enxurrada causou. E a gente pensa, porque aí é a questão de planejamento numa cachoeira para daqui 100, 200 anos, né? E é claro que esse assunto não pode passar batido. Existe um corpo técnico trabalhando incansavelmente para sanar esses problemas, que, como eu te disse, tecnicamente eu não tenho como te... Não me atrevo a falar nada, até porque seria antiético da minha parte, mas sim, tanto que os novos projetos que estão sendo encaminhados, né, para a licitação, enfim, já estão todos com esse olhar apurado sobre essa questão de drenagem, enfim. A gente acredita que, a partir de agora, serão excelentes projetos pensados para a nossa cachoeira de um futuro. Até porque a sua pasta é afeita a essa necessidade, né? O próprio nome já diz, o planejamento, né? E, a partir de agora, então, todos os projetos que passarem por este setor vão ter esse olhar voltado para isso, porque agora a gente já tem essa pauta na ordem do dia, né, secretária? Sim, essa pauta eu acho que não vai sair mais da ordem do dia do município, né? São nossas prioridades, reconstruir aquilo que foi devastado pela chuva, enfim, e já nos protegendo de próximos eventos naturais que a gente, se Deus quiser, a gente torce que não, mas que podem acontecer, né? Com relação a prazos, o edital foi aberto no dia 5, encerra quando? Quando a gente vai ter, então, a abertura e o anúncio do vencedor? Dia 4 de março, então, estou até com a minha colinha aqui, Thelma. Dia 4 de março, então, o edital de concorrência, ele foi publicado às 11h30 da manhã no site da Prefeitura e no portal de contas públicas. No dia seguinte, dia 5, ele foi publicado no diário oficial. A gente tem notícias que a licitação acontecerá dia 22 de março, às 9h da manhã. É uma obra que pode durar em torno de quanto tempo, mais ou menos, secretária, a previsão? De acordo com o cronograma que está na licitação, a gente tem um prazo de aproximadamente 6 meses para a conclusão das obras. Tá certo, então. Alguma outra informação que julgo importante a gente levar para o telespectador? Acho importante dizer que a Secretaria do Planejamento, juntamente com as outras secretarias afins, Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, a gente montou uma força-tarefa para que assim que forem ficarem, forem ficando prontos, pareceres, documentações, a gente colocar todas as obras assim, o quanto antes na rua. Então, acredito que em breve o Cachoeirense vai ter mais notícias de mais licitações que já estão no seu processo final para a publicação. Tá certo, então. Muito obrigada, secretária. É isso, Daniel Nunes, então, o pessoal que nos acompanha em casa, licitação do asfalto dos caminhos da Prado Zen, saindo do papel. Em breve a gente traz aí os detalhes sobre a empresa vencedora, uma obra que deve, como afirmou aqui a secretária, levar em torno de 6 meses para ser concluída.